Mika! Mika quer cozinhar! Ninguém no mundo cozinha Melhor do que a minha vovó Tudo que ela faz é gostoso Até mesmo amar gozillou Queria aprender com ela Qual é o seu segredo De deixar o ruim gostoso E doce o que é azedo Sua vó vai ensinar O jeito que aprendeu Pois sua mãe te ensinou E ela nunca se esqueceu Pra tudo ficar gostoso Preste muita atenção Faça tudo com carinho Amor e dedicação Clique no tablet para se inscrever em nosso canal E venha se divertir com a gente Lá você vai encontrar nossas aventuras Músicas e mais um montão de coisas legais Música 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 Música